Música Meu nome é Anísia Maria da Silva, tenho 47 anos, sou agente comunitário de saúde. Moro no bairro da Iputinga, rua Chapada, número 190. Sou agente comunitário de saúde há 10 anos. A minha unidade de saúde é Vila União, que fica também aqui na Iputinga. Música Às vezes as pessoas nem sabem que tem uma determinada doença. E a gente chega, vai investigando, vai conversando, e aí acaba descobrindo que as pessoas muitas vezes têm rancenias e não sabem que é. Tem tuberculose, mas não, apesar de tantas informações na TV e tudo, mas às vezes as pessoas não se dão conta de que pode estar com o problema. Música Música Meu nome é Maria do Carmo de Saúde do Senhor, mais conhecida como Carminha. Sou agente de saúde e trabalho no PSF de Geo do Meio há 7 anos. O agente de saúde faz o elo entre a comunidade e o PSF, nessa promoção de saber como é que o paciente está fazendo as atividades coletivas, educação. Música É aquela troca de informação, a gente tem a troca de informação, do qual eu conto alguma coisa que está me incomodando e busco do dela que está incomodando ela. Então a gente faz essa troca e termina a gente sabendo de tudo que a família tem. Isso também faz parte, porque a partir do momento que a criança vai mal na escola, ele começa a criar certo problema para ele e isso vai transmitir ele chegar a um PSF. Então por isso que a gente promove a saúde fazendo essa buscativa, até mesmo com a intimidade mesmo da família. Música O objetivo do programa PSF é servir a comunidade. Essa promoção de saúde, ela é realizada quando a gente de saúde faz a visita domiciliar à comunidade. Música O contato começa com a ficha de cadastramento. Porque a partir do momento que a gente está cadastrando, a gente já vai procurando saber como vive aquela família. Se trabalha, se alguém fuma, se bebe, se já tem algum problema de saúde. Aí a gente passa a conhecer verdadeiramente a família. Música Música As vezes o problema pessoal também está interligado ao problema da doença, né? Então a gente vai nessa buscativa conversando, procurando, puxando a confiança dele para que ele possa se abrir para a gente e passar as informações que realmente está ali emitida nele. E aí a gente fazendo a investigação, procurando ver os sintomas, a gente passa para a médica ou para a enfermeira. Elas fazem a solicitação dos exames e constatados os exames, inicia o tratamento. Música O programa Saúde da Família, hoje denominado Estratégia Saúde da Família, ele vem com o intuito de reorientar o sistema de saúde brasileiro no sentido da atenção primária. Ele vem aproximar, não apenas com o primeiro contato das pessoas com o serviço de saúde, desde aquela primeira dor, a febre, os primeiros problemas de saúde, mas também ser uma referência dele para qualquer problema que ele tiver em sua vida, na sua história. Primeiro foi definida uma área para poder a equipe de saúde da família ser responsável por essa área, que a gente chama de uma área adescrita, um território, foi mapeado e dividido por agente de saúde. Cada área dessa a gente chama de micro área, e um agente de saúde é responsável por aquelas famílias daquela área, mas também na unidade se faz muita promoção à saúde, com palestras, capacitações, ações, grupos, onde se ensina educação básica. A gente cuida das pessoas de maneira integral, ou seja, a gente não vê as pessoas apenas pela sua doença, o seu órgão, a parte do corpo, o gênero. A gente costuma trabalhar aqui com profissionais generalistas, ou seja, temos especialistas aqui em pessoas, não em doenças. Os agentes de saúde, eles são fundamentais no nosso trabalho, porque eles estão muito ligados ao paciente. Como eles são moradores da área, eles têm acesso a coisas que não temos acesso quando ficamos apenas na unidade, no posto. O olhar do agente de saúde, ele conseguiu ampliar o cuidado da política brasileira, não apenas para o hospital, mas para as casas das pessoas. Mas não de uma maneira invasiva de privacidade, de maneira parceira, de maneira que eu sou seu vizinho e estou aqui para te ajudar, o que for preciso. Ensinando o cuidado de higiene, ensinando sobre alimentação e mostrando a importância do paciente fazer uma prevenção, procurando a unidade, não quando adoecer, mas até antes, fazendo suas prevenções anuais. Muita gente que tem medo até de chegar diante de um médico. E quando a gente tem acesso à residência das pessoas, a gente passa a identificar a necessidade de cada um. E quando a gente identifica se a pessoa não quer ir até o médico, o médico vai até a pessoa. Se não for o trabalho do agente comunitário de saúde, o médico não tem como conhecer a comunidade. O agente comunitário de saúde é o hélio entre a comunidade e o médico. Cada profissional tem a sua contribuição. Então você tem um médico, você tem um enfermeiro, você tem o auxiliar de enfermagem e você tem os agentes de saúde. Cada pessoa é um parque do quebra-cabeça que faz o serviço funcionar. A gente se encontra todos os dias. Agora a gente se reúne uma vez por semana. A chamada reunião de equipe. A gente, a cada 15 dias, se reúne só a equipe da comunidade. Que no caso, é todos os profissionais que trabalham naquela unidade de saúde. Desde o início que começou o programa de agentes comunitários, se priorizou pegar pessoas que já moravam lá naquela área. E a princípio, o objetivo muito era a questão do vínculo. Que fosse uma pessoa que já conhecesse a região, já conhecesse pessoas e tivesse facilidade em entrar nas casas. Logo no começo, quando a gente está conhecendo as pessoas, a gente fica com medo de dúvida. Mas na Devido, foi passando uns anos, um tempo, eu fui conhecendo bem a Anísia. E aí a gente tem aquela relação, como eu disse a você, a gente conversa, eu me abro bastante, sobretudo a gente fala. Aquela confiança, aquela intimidade, aquela aproximação, eu passo meus problemas pessoais. Tudo, tudo o que acontece aqui, Carminha está presente. Ela sempre vem aqui em casa, ela sempre vem, toda semana elas vêm. Às vezes eu não estou trabalhando, ela deixa o recado, pergunta qual é o dia que eu estou em casa, aí ela vem. A Anísia, ela é tipo assim, ela é tipo uma segunda mãe. Se o agente comunitário está acompanhando o crescimento e o desenvolvimento de uma criança, por exemplo, precisa entender da curva de crescimento, do gráfico, entender que ações são mais impactantes para tratar, combater desnutrição, ganho de peso, etc. Precisa saber disso? Sem dúvida nenhuma. Mas, além disso, o conhecimento de lidar com a população, de saber que está lidando com diferentes realidades dentro do mesmo território. Eu fiz o pré-natal com a minha ajuda de saúde, Anísia, uma pessoa ótima, maravilhosa, que até hoje eu sempre incomodo. Ela sempre ia na minha casa, todos os meses ela estava ali. E quando ela não podia ir na minha casa, a gente sempre falava no telefone, ela perguntava, tinha algumas dúvidas, ela perguntava. Aí, hoje em dia, eu estou me ensino muito bem, assim. Para ser um bom agente de saúde, primeiro tem que ter muito amor no coração e gostar do que faz. Porque lidar com o público não é fácil. E pelo fato de a gente morar na comunidade, as pessoas acham que a gente está trabalhando todos os dias da semana. Não tem feriado, não tem final de semana. Porque sempre tem uma pessoa que vem a necessidade de informação, de uma dúvida, e a gente está sempre, tem que estar sempre disposta a atender e receber bem. Então, como eu gosto do que eu faço, então fica tudo mais fácil. Eu acho legal essa comunicação, esse elo de comunidade comigo, eu comunidade com comunidade. É bem legal, é interessante hoje. Ela, como vizinha, também é uma pessoa legal, né? Porque eu encontro com ela por aí tudinho, a gente sempre está se encontrando, se batendo. A gente precisa, só é ligar. Caminha, mamãe está doente, mamãe está precisando de socorro. Estou indo para aí. Atualmente, eu vejo que a maioria dos ACS, eles têm que ter esse intuito de querer fazer algo positivo pelas pessoas. Então, ele tem que ter primeiro essa vontade. Depois, ele tem que começar a ir aprendendo a separar a vida dele pessoal da vida dele enquanto trabalhador, que muitas vezes se confundem no dia a dia. O trabalho do agente de comentário de saúde não tem reflexo só na atenção primária de saúde. O trabalho do agente de comentário tem reflexo em toda a política do Sistema Único de Saúde e tem reflexo em outras políticas sociais também. A gente tem dados, números, desde a implantação do Programa de Agentes Comunitários em Saúde, do Programa de Saúde da Família, na década de 90, a gente teve uma redução muito grande do índice de mortalidade infantil. O Brasil conta com mais de 255 mil agentes comunitários de saúde espalhados em todas as regiões do país. Uma cobertura grande é um exército de pessoas que, naturalmente, têm impacto no trabalho da saúde. Atualmente, cada equipe tem entre 3 mil e 4 mil pessoas. E cada ACS tem mais ou menos 150 famílias. Há 200 famílias que dão umas 600 pessoas, 700. A gente espera consciência da população, consciência do povo, do que é saúde, para poder adoecer menos. Para eles entenderem que o principal não é tratar a doença, mas é não adoecer. Eu creio que daqui para frente, se o Programa de Saúde da Família manter essas atividades de prevenção, de educação continuada, que a gente chama muito, de ver a particularidade de cada comunitário, eu creio que vai melhorar e muito a saúde pública no Brasil. Mas eu acho que já dá para sentir que o PSF fez diferença e eu acredito plenamente que isso é o futuro. Para a minha comunidade, eu acho, eu acredito que a gente, quando trabalha nela, a gente trabalha para que melhore, né? Para que as coisas, aqueles que nasceram, que estão crescendo, venham seguindo a linha e mudando mesmo, assim, para melhor. Nesses dez anos de agente comunitário de saúde, eu acredito que eu já consegui ajudar muita gente. E eu me sinto feliz interiormente, quando alguém chega para mim e diz, Anísia, depois que eu conversei contigo, eu mudei, eu consegui dar um passo. Eu acredito e quero crescer onde eu estou mesmo, assim, no meu meio de agente de saúde. Porque é isso que eu gosto, é o que eu gosto de fazer, eu me identifico. Gosto de chegar na casa dessas pessoas, de ser bem recebida, da gente trocar ideia. Eu gosto disso. Então, assim, para mim o meu futuro é esse. Já fiz faculdade de RH e quero fazer a pós em cima de saúde da família. Uma das coisas que nós achamos que é um componente de saúde da família de saúde é a comunidade de saúde. E a razão por que nós precisamos aprender sobre esse papel é que, no Reino Unido, nós não temos um funcionamento de saúde da família de saúde que tem essa função. Nós temos muitos tipos de saúde da família de saúde, cada um foco em muito específico de doenças de doenças, ou muito específico de grupos de saúde. E isso faz um sistema de qualidade alta, mas também muito fragmentado. Muitos de saúde da família de saúde não são muito bem integrados, se em todo, em todo o sistema de saúde, e oferecem um serviço paralelo. O que nós achamos que resulta em ineficiências e reduzir a potencial eficiência dos trabalhadores. Nós vemos a interação entre comunidade de saúde da família de saúde em diferentes aspectos, em diferentes contextos. trabalhando com as pessoas, knockingando as portas, recebendo uma reação muito positiva, e sendo muito abençada e amigável com as pessoas. Nós vemos as diferentes tipos de saúde, as diferentes tipos de condições que as pessoas têm, e as diferentes tipos de apoio que as comunidades de saúde da família de saúde podem dar. Eu fiquei muito impressionado pelo papel de saúde de saúde da família de saúde, muito mais efetivamente do que nós podemos fazer no Reino Unido. A segunda área que me impressionou muito bem, é como eles conseguem conectar a mensagem de saúde da família de saúde e personalizar isso para individuos, e para os grupos pequenos que trabalham em que as comunidades de saúde da família de saúde. E a mensagem é claro que vem muito bem, e eu realmente perguntei se há oportunidades para nós de aprendermos. Houve uma mudança palpável na narrativa do que eu vou ver a doctor do que eu vou ver a doctor do que eu vou ver a doctor do que eu vou ver a doctor. Eu não vejo nenhum motivo que isso não seria um model que funcionaria dentro do contexto do Reino Unido. Eu posso ver um grande valor. Eu vou ver o que eu vou ver. Eu vou ver a mais integrada saúde e social care, com um grande foco de saúde e saúde, com um grande foco de saúde e saúde, rather que cura doença e doença, que é o que nós fazemos agora. Um precisa de adaptar o que nós temos visto aqui no trabalho de saúde da família de saúde da família de saúde, para um que é adequado para o contexto do Reino Unido. Eles entendem a comunidade, eles entendem o contexto, eles entendem a vida de pessoas e famílias, eles conhecê-los, eles conhecê-los, eles conhecê-los, eles conhecê-los, eles conhecê-los, eles conhecê-los, e essas personalidades que permitem pacientes ou serviços usados abençam e abençam a comunidade de saúde da família de saúde, e é esse aspecto que permite pessoas a pensar sobre a saúde, e a combinação de associações de saúde com a saúde, combina com a saúde. É uma coisa fascinante a ver, e é algo que nós não temos no Reino Unido. Nós achamos que esta particular, específica de aprendizagem de aprendizagem sobre a saúde da família de saúde é um bom exemplo de como o Reino Unido também está aprendendo do Brasil, e não apenas o Brasil aprendendo da experiência do Reino Unido. E é essa reciprocidade que nos dois países mais próximos. Nós valorizamos muito a colaboração que temos com a Ministra da Saúde aqui no Brasil, e estamos ansiosos para poder continuar esse trabalho por muitos, muitos anos. para ser um bom agente de saúde, primeiro tem que ter muito amor no coração, e gostar do que faz. Somos os olhos da equipe de saúde da família. e aí E aí